Aleluia Um Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os serão fins canta Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E ti Em puros lábios O que o Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Espia aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Oh E como dizer não Para o teu chamado Se me deixe o santo Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Alguém deseja Então me toca Com essas brasas E me transforma E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar E entra Oh Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me reveste Se eu sou Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória A glória é tua A glória é tua Tua e demais me vem Toda essa lução É pra tua glória É pra tua glória A glória é tua glória A glória é tua glória Geração eleita Eis pra mim Eis pra mim Sacerdócio real Eis pra mim Eis pra mim Eis pra mim Povo exclusivo de Deus Eis pra mim 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 Santa, santa, diga Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui, eu estou aqui pra ti Como dizer não Para o teu chamado se me dê Para ser usado a glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra tua glória A glória toda é tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é tua, tua Não importa o qual eu sou A glória é tua, a glória é tua A glória é tua, é tua, 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 tua Amém Somente pra tua glória 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 Povo, as corzinhos de Deus Vai, vai Nossa santa, santa, santa Diga Amém 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 Amém